Olá, Malu, essa galinha. Olá, pessoal, tudo bem? Ai, bom dia. Hoje é dia 7, será? Nossa, você perdeu no tempo. Dia 6. Ah, é 7 da manhã, né? 7 da manhã e começa as minhas férias amanhã. Hoje é dia 6 de novembro, domingo, e eu ainda tô meio que acordando, assim. Porque, bem, essa noite o Theo dormiu lá na minha mãe, lá na vovó e no vovô. Então, imagina, né? Eu dormia a noite inteira, assim, no sono pesado, pesado, profundo. E eu só acordei porque o João veio me acordar agora. O João trouxe uma torrada que eu já comi e um chazinho. Ah, então é isso. O que mais que eu quero contar pra vocês? Então, o Theo dormiu na mãe e é engraçado porque nós mães, quem é mãe vai me entender. Nós precisamos, às vezes, de uma folga, assim, entre aspas, né? Então, tipo, ele dormiu lá e eu consegui descansar muito bem, assim, à noite, sabe? Não que eu não consiga dormir quando ele dorme aqui comigo, mas a gente acorda, né? Às vezes, uma vez, duas vezes, enfim. Então, o sono é diferente, assim. Nossa, eu dormi bem direto, assim, bem profundo essa noite. Então, por esse lado é bom, assim. É preciso isso, às vezes. Só que, por outro lado, é engraçado não ter ele aqui, né? É. Parece que falta alguma coisa. Parece, não. Falta alguma coisa, né? Ainda mais que ele dorme aqui no quarto, tudo, né? Então, fica faltando um pedacinho, nossa. Mas que nada, daqui a pouquinho nós já vamos lá. Vamos buscar ele. Na verdade, nós vamos almoçar em Chapecó. Então, eu vou gravar nosso dia pra vocês, tá? Porque estou em falta. Faz tempo que eu não posto. Acho que faz mais uma semana. Mas, enfim, é porque não deu mesmo. E agora, final de semestre, fica mais corrido. Eu tenho bastantes trabalhos pra corrigir, provas e tal. Mas acho que depois vai dar uma tranquilizada também. A professora, Daniel. Sim, a prof. Daniel. Lá no Paraná, sabe como é que eles chamam? Professora? Psora. Psora. Ó, psora. Mas aqui na escola também a gente falava psor. Psora! Vê assim, só. Não, mas ninguém me chama de psora. E as meninas? As meninas vão ficar em casa, mãe, hoje? Sim. Elas estão, a Malu e a Luma, estão aqui em cima da cama. Também. Aproveitando. Deixa eu mostrar ela pra vocês, tá? Ó, aqui está a Malu. Concentrada em brincar com o seu pedaço de frango, né, Malu? Ou a galinha, não sei. Ó, ela arrancou a cabeça, gente. E ela ama ainda. Oi, Luma. Luma. E a Luma fica... Tá brava, né, Luma? Ela quer brigar, né, mana? Olha, tem a claridade lá de fora e está um dia bem lindo hoje. Lindo! Bem lindo, só que não dá pra ver aqui no vídeo, né? Olha, tá vendo? Tem o sol, está o tempo bem firme. Luma. É, Malu. O que é o gatinho, filha? Cadê o gatinho? Preta. Vem, amor. O que foi, filha? Ah, o que que foi? Luma, vem, filha. Bem, são quase 11 horas e nós estamos indo buscar o Theo lá na vovó e no vovô. E nós todos vamos almoçar, então, agora em Chapecó. E olha só, esse meu batom... É de Odora, eu comprei de uma aluna minha. E... Mais uma coisa. Gente, ontem eu fiz as minhas unhas, né, João? Sim. Que eu estava precisando fazer. Bom, as mulheres entenderão. Sabe quando você precisa, não aguenta mais, assim, aí você faz e se sente bem e melhor. Então eu fiz as unhas, ó. Essa aqui quebrou, por isso que ela está redondinha. Fiz assim, as unhas da mão. Fiz as unhas do pé, fiz epilação, fiz um monte de... Ah, tirei o excesso da sobrancelha. Agora, por um tempo, estou livre, né? Estou com o machucado aqui, ó. É. Bem, então é isso. Nós vamos buscar ele. Olha, o João instalou a cadeirinha novamente. Porque, bem... Gente, é outra coisa que eu quero contar do Theo para vocês. O meu bebê, cada dia mais, ele tem, assim, vontade própria. Ele não quer mais ficar paradinho, sabe? Quietinho. E aí, no bebê conforto da última vez que nós usamos, assim, ele ficou muito irritado, sabe? Por causa da posição, assim, mais deitada. Ele é extremamente grande. Isso, né? Ele já está grandinho também. Então vamos ver se hoje com a cadeirinha ele vai se sentir mais, assim, à vontade, assim, né? Melhor porque ele tem três posições também. Se ele dormir, dá para deixar mais deitado. Se ele estiver acordado, dá para deixar mais sentadinho. Chegamos na casa da vovó. Chegamos e vamos buscar o baby. Ai, está contigo. Oi, meu amor. Você está se arrumando. Hein? Hein, meu anjo? E está calor, vovó. Theo, tudo bem? Você dormiu bem? Eu dormi. Acordou muito? Não, duas e meia da madrugada. Ah! E às seis. Que ele mamou de novo. Como sempre, então. Você dormiu? Sério? Sério? Sério, dormiu até às sete. É com o vovó. Bom dia, meu filho. Que lindo. Na cadeirinha, meu amor. Ai, que gatinho. Oi, Theo. Diz, eu não gosto de ficar preso. Vamos, papai. Vamos andar. Oi. Estou pronto, olha. Olha que lindo. Vamos, filho. Oi, pessoal. Eu estava dormindo. Né, meu filho? Oi. Oi, amor. Olha, mamãe. Olha, você lá no espelho. Olha, ele não enxerga. Vem aqui, mami. Vem aqui perto dele, mami. Olha a parada. Está descendo isso aqui? Oi, amor. Oi, minha vida. O João. Dingle, oi. É eu. Terra, fogo, vento, água, coração. Pelo amor de seus poderes, eu sou o Capitão. Que grande meu bebê, hein? Hein, meu bebê? Olha, filho. Meio de 10, já. Por aí, vinho. Ah, por aí, filho. Comeu tudo da vovó. E agora está comendo mais. Acho que não vai ser suficiente, mãe. Theo. Tem que ser o menorzinho pra ele. É grande, papai. Esse é o 20, pai. É grande o quê? Não é grande, não. Ó, mãe. O chinelo, pai. Chinelo. Vamos contar uma coisa pro pessoal? Olha, o Theo já está com outro bode. Vocês estão vendo? É só chegar no shopping que acontece uma explosão. Né, filho? E aí, ele não quer mais ficar no trocador de shopping. Ele chora. Tem que ir em dois. Eu e a mãe fomos lá trocar, ó. Aí ele está sem calção porque eu não tinha trazido outro calção. E aí, trocou de bode. Bode e sandália. Né, baby? Ó, enquanto o Theo não pede, nós estávamos olhando a vitrine, né, filho? Theo. Né, diz daqui a pouco que eu vou querer pedir. E daí não vai poder. Ô, tadinho. Ele já deu pro bobico, né, Frada? É. Legal aqui, né? Você foi passear com o vovô? Muito legal, né? Ele faz umas gritaria, dependendo do lugar que ele faz. Sim, aquele dia eu com banho. Ele é, eu estou contando pra eles. Conversa, Theo. Vamos voltar? Vamos voltar? Vamos, Theo? Vou passear? Erru, vamos, vem. Vamos, vamos. Senhor, que bonita a camisa nova do Theo. Hora do lanche. Bem, agora são três horas e nós estamos indo pra casa, então. Já terminou o nosso passeio no shopping. E o Theo, olha só. Tá voltando, dormindo. Cansou, viu muita coisa. E aí, mamou antes de voltar e dormiu. Oi? Você quer levantar? Quer levantar daí, é? Deita, filho, deita. Chegamos no shopping. E aí, ó, todo mundo, ó. Só mamãe e Theo aqui brincando, né, filho? Oi, pessoal. Levanta, meu amor, levanta. Aí. Oiê. Ah, filma, Theo, filma. Filma você, filma. Filma, vamos ver a filmagem do Theo. Oi. Eita. Eita, como é que não vai dar o celular, hein? Teríamos que não usar o celular também, né? Não, na boca. Não, na boca. Não, 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 não. Filho, não na boca. Não, não. Filho, não na boca. Não na boca. Dá, mamãe, dá, mamãe. Arrasou pro celular. Mostra teu urso. Mostra teu urso que você ganhou da Sofia. Oi, ursinho. É o macaquinho. O macaquinho. O macaquinho, filho, amiguinho, macaquinho. O macaquinho. Opa. Manga. Gostoso, né, filhora do lanchinho? Aham. Olha o meu babador super moderno que a mamãe colocou. Papai dormindo? É a manga, né, filho? Eu gosto de manga, pessoal. Eu não sei o que ele tá achando graça. Come, meu filho, come. Aham. Engole, meu anjo. Ai, não. A boca tá manta, não. Vou puxar minha calça. Mancha a calça da mamãe, filho. Ai, meu Deus do céu. Ai, calma. Calma. Tô tomando banho. Né, Theo? Ele olha pra todo mundo, né? Segura. Opa. Segura. Segura, infiel. E aí, eu esqueci de colocar ele aqui. Que bom. Bem, agora já são umas sete horas E nós estamos aproveitando Pra dar uma voltinha com o baby Oi Oi, bebê Fogadão Tá bem calor, gente Só de bode E aí tem as boobies aqui também O João E as boobies ali Que elas ficaram em casa o dia todo Quer dizer, meio dia E aí assim, já que tá um dia bonito Final de tarde Já não tá mais assim tão Que ainda tá calor, né? Mas o sol já tá abaixando Aí nós vamos dar uma voltinha com eles E bem, depois Eu volto pra encerrar esse vlog, tá? Vamos passear agora Não 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 Ensinem pro João Que pra um bebê de sete meses Não se dá sorvete É de uva Não Não, senhor Não pode E água Água pode Só pra maluto pode dar Quer dizer, né? É Isso aí é meio que nem pra cachorro, né? O Theozinho tá bem tranquilo aqui Paradinha pro sorvete, né? Mas por enquanto não é pro bebê, né? Meu filho O Theo tomou água, tomou leite, né, filho? Gostoso E essa semana O Theo completa oito meses E tá vindo um dentinho em cima Cadê o dentinho? Mostra, filho Viram? Faz ele dar risada, papai Faz Faz Olha ali o dentinho Olha Deixa a mamãe mostrar o dentinho Cadê o dente? Ali Lindo Ai Opa Viram? Amado Ai Ai, ai, ai Olha só O brinquedo favorito, né? Cheio de brinquedinho legal Brinquedinhos legais O que que eles gostam? Garrafinha de água Controle Celular Acho que toda criança é assim, né? Como é que pode? Né, baby? Bem, vamos contar, filho? Que o Theo, gente Ele tá cada vez mais serelepe Na hora de trocar a fralda Olha São raras as vezes Nunca, assim Quase nunca Que ele fica quietinho, sabe? Agora Olha aqui, filho, ó Tira a fralda Ele começa a se virar pro lado Ai, tipo Ele foge, assim Sabe? Vai pro lado Querer pegar alguma coisa Não quer ficar assim Nessa posição Bonitinho Pra trocar a fralda Sabe? Não quer E ai Se a gente segura ele Ele chora Tá bem difícil Pra trocar a fralda Pra vestir também Depois do banho Ele não gosta De colocar assim As manguinhas, sabe? Né, filho? Tô zafado Tô zafado Né, meu bem? Então ele tá cada vez mais Serelepinho Esse bebê Bem, gente E sobre o sono do Theo Assim, ó Eu tenho tentado fazer uma rotina do sono com ele Até a Ana Silva Do blog do canal Sobre maternidade Me deu algumas dicas Assim Então eu tenho feito Mas O Theo ainda acorda assim Uma vez na noite Pra mamar Então Ele geralmente dorme Entre nove horas Um pouquinho mais Um pouquinho menos Mama antes de dormir E ai Mais ou menos A meia noite Eu dou mamar pra ele Sabe? Antes de eu dormir Ele dormindo mesmo Assim, sabe? Eu dou um mamazinho Mas mesmo assim Ele tem acordado Entre três e quatro horas Ele acorda assim Pra mamar E gente Ele acorda Ele chora de fome E ele toma toda a mamadeira E se ele acorda Eu vou continuar dando mamar pra ele Até que ele Não sinta mais Essa necessidade De tomar mamar Que isso? Que isso? Quero levantar Delicioso Delicioso Acho que ele tá com soninho Então ele acorda assim Uma vez Na madrugada E ai depois ele vai acordar Tipo seis, sete horas da manhã Né baby? Então acorda uma vez ainda Ai, mais uma coisa assim Que nesse último mês O Theo começou a preferir Dormir assim Pegar no sono Na cama mesmo Sabe? Pera ai Deixa eu pegar a chupeta dele Antes Ele Ele pegava no sono Com a gente Ninando assim No colo Sabe? E agora Ele começou a Quando ele tem muito sono Ele fica um pouquinho No colo Mas ele já quer Se esticar assim Na cama Sabe? Ficar tranquilo Ai ele fica assim Virando de um lado Pro outro Até pegar no sono Né filho? E é assim que ele tem dormido também Essa é uma novidade Assim do último mês Até eu tenho que falar No diário do bebê O que mais gente? Então É isso Acho que eu Tinha pra contar Assim pra vocês As últimas novidades Do Theo E eu quero pedir desculpas Mais uma vez Pela minha ausência Mas vocês sabem Assim que eu tenho Postado o vídeo Quando dá mesmo E se eu não postei É porque realmente Não deu Me desculpem Mas Me sigam lá Nas redes sociais No Facebook E no Instagram Pra que nós possamos Manter um contato Assim mais quase Que diário Né? E pros próximos vídeos Até Eu peço sugestão De vocês Assim Como eu tô postando Menos Eu gostaria de saber Assim o que vocês Mais gostariam de ver Aqui no canal Se são vlogs Ou se é algum vídeo Específico Sabe? Eu tô devendo Alguns vídeos Da cadeirinha De alimentação Também da cadeirinha Do carro Algumas tags Que as meninas Me marcaram Pra responder Eu vou fazer tudo Até no Instagram Tem um desafio Também pra fazer Então Agora No final de novembro Começo de dezembro Tem as últimas aulas E depois Vai ficar um pouco Mais livre Se bem que Eu já tenho que me preparar Pro próximo semestre Né? Mas eu vou me organizar Pra Pra ficar mais presente Aqui no canal Também Nas redes sociais Se bem que Nas redes sociais Eu estou quase Todo dia Mas aqui no canal Que eu não consigo Manter assim Mais atualizado Com frequência Mas saibam Que eu lembro De vocês Todos os dias E eu espero Que vocês também Continuem acompanhando Então assim Aguardo sugestões Aguardo os recados De vocês E na medida do possível Aí eu vou atendendo As sugestões As ideias Que vocês deixarem Tá bom? Não deixem de nos seguir Assim que embora Eu não esteja Conseguindo postar Todas as semanas Eu não vou abandonar O canal, tá? Eu amo o canal E eu vou continuar Postando vídeo sim Na medida do possível Então é isso Eu vou encerrando Esse vlog por aqui Daqui a pouquinho O Theo já vai pegar No sono E eu quero ver Se eu consigo editar E deixar Carregando ainda Hoje pra vocês Já que hoje é Domingo à noite, né? E amanhã Começa mais uma semana Espero muito que vocês Tenham gostado De passar esse dia Conosco Inscreva-se no canal Dê o seu curtir Deixe seu comentário E me siga Nas redes sociais Um beijo Muito, muito obrigada E até o próximo vídeo Tchau